Cupcake rosa com Nesquik Ingredientes 4 ovos 1 xícara de açúcar 2 colheres de sopa de manteiga 1 xícara de leite 1 xícara de Nesquik 2 xícaras de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Em uma batedeira, bata as claras até chegarem no ponto em neve e reserve Em outra tigela, bata as gemas com o açúcar e a manteiga até formar um creme liso Enquanto bate, vá adicionando alternadamente o leite, o Nesquik e a farinha Acrescente as claras em neve, o fermento e mexa com uma colher Coloque forminhas de papel dentro de formas para cupcake e despeje a massa até preencher metade de cada forminha Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média e deixe assar por cerca de 20 minutos ou até passar no teste do palito Aguarde esfriar para rechear e decorar da forma que preferir E fazê o som 1 con 5 minutos ou até passar no time Enquantouning este예요, ele vai precisarmos de tom opening